Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de Hervest Moon. Seguinte galera, continuando aqui no mês do inverno. E é o seguinte, dia 8 eu fiz em off, tá? Mas foi um dia normal. Não teve nada de diferente. E aqui já começa então dia 9 com os preparativos para a grande corrida de cães que vai acontecer amanhã. Então seria importante eu dar uma brincada aqui com o meu cachorro. Ele que, como dá para ver aqui, já está com 10 corações, né? Então tem que interagir mais um pouco com ele, né? Eu sinto isso. Para poder ganhar a corrida com um pouco mais de facilidade. Tá, deixa eu jogar a bolinha para cá. Pera aí, desse jeito eu perco ela também, né? Deixa eu colocá-la mais para cá. Aí, agora eu vou assoviar para ele. Não tinha pego no colo ainda. Vou ficar fazendo esse treinamento aqui, ó. Vou assoviando. E dando volta. Não, mas não é para ele ficar enroscado lá. Dando volta em volta da mesa. Vamos, Cleiton. Segue eu aí. Vai, não para não. É, chega nessa parte é que ele sempre enrosca, né? Ah, deixa eu falar. E aí, será que é o suficiente? Acho que já deu já, né? Conversar com a Karen rapidinho Bom dia, beleza Até agora ela não tá falando nada de diferente, não Vou mostrar pra vocês aqui, galera Rapidinho, o calendário Amanhã, então, tem o dia 10 Que é o dia da corrida Aí no dia 14 É o dia do festival De ação de graças E aí, quando é Dia de ação de graças no inverno A gente geralmente recebe Chocolate Da nossa garota, aqui no meu caso Já é minha esposa já, né? E aí, tipo, pra vocês aí, se a sua garota Tá com o coração verde Pra baixo, pra menos Ela vai te dar Um chocolate Mais do que isso, ela vai te dar Ou bolacha de chocolate Ou um bolo de chocolate Mas o que eu quero mesmo É o chocolate mesmo Por quê? Porque chocolate é ingrediente Pra fazer algumas receitas Eu acho que tem duas receitas Que utilizam chocolate Então eu precisaria de dois chocolates E pra isso, cara Eu precisava que o coração dela Que tá no vermelho, né? Tá no máximo Voltasse lá pro verde A única forma Que eu conheço De fazer isso É pegar alguns itens Que ela não gosta E dar de presente pra ela Deixa eu encher a mochila aqui De lixo E aí, todos os dias Eu vou dando lixo Pra ela Até o coração dela Ficar no verde, cara Vai dar um pouco de prejuízo, né? Porque realmente Deu trabalho Pra Ela Pra chegar Com o coração vermelho No máximo E aí vai perder Uns corações Aqui na contagem Depois eu vou ter que voltar Aos 10 corações Igual tá agora Então vai dar um pouco De trabalho Mas é a única forma Que eu conheço De ganhar chocolate Então aqui, ó Eu vou dando lixo Ela vai fazendo Cara feia Vai reclamando Então se vocês conhecerem Alguma outra maneira De receber chocolate Diga aí nos comentários Ó, o coração dela Já ficou no laranja Até E assim Eu pretendo Que até o dia 14 Eu já esteja Ela já esteja No coração verde Pra mim receber o chocolate E aí, beleza Porque daí no caso Assim que o dia começa, né? Até mesmo antes Da gente acordar Já aparece a mensagem lá Dela dando Feliz dia de ação De graças pra gente E quando a gente vai ver O chocolate já tá lá Na mochila Tá, beleza Eu não vou nem ver A presença do tempo Porque amanhã Tem festival Então vai ser de ensolarado Vamos checar aqui Colocar a marrita Na mochila Geralmente eu colocado Faz tempo Não sei se hoje Eu compro alguns animais Opa, recebi a Visita do Zeke aqui Veio convidar pra corrida, né? Eis a grilo Nós faremos A corrida de cães Na praça amanhã Você quer entrar Com o Clayton? Entrar? Então eu vou Pegar o Clayton amanhã Não, levar o Clayton amanhã Pra praça de manhã A corrida vai começar Às 10 horas Tá, legal Então, eu tava pensando Em comprar mais animais Hoje Tô com 13 mil É que assim Eu tinha esquecido Eu julguei dia 8 Que era sábado Era pra mim ter comprado Um forno Que havia anunciado Lá na TV Shop E eu acabei esquecendo Por causa disso Ainda dá pra comprar animais Hoje Senão não ia dar Porque o forno Ele custa caro Ele custa 5 mil Golds É bem caro, né? Então hoje Eu vou ver se eu compro Mais dois animais Uma vaca e uma ovelha E aí O celeiro aqui Já vai tá na sua Na metade da capacidade Total, né? Porque o máximo Aqui é 20 animais E eu vou ficar com 10 Tô com 3 vacas adultas Agora Ó, essa daqui É a É a Jane É a minha ovelha Mais velha Já tá dando Lã médio Uma coisa que eu não gosto É quando os animais Eles ficam enroscados Cara Porque a gente quer interagir Com um e não consegue Agora eu nem sei Qual que foi a A vaca que falta Ah, consegui A que faltava tirar leite Beleza Vou Interagir com o cavalo Agora Tô com a voz Meio ruim, galera Eu ando Meio resfriado E Minha garganta Então tá Meio fraca Ah, os abacaxis Deram uma crescida Ali Começou a aparecer Um pequeno Abacaxisinho Então eu vou Arregando mais Logo ele já Aumenta de tamanho E aí quando der Mais uma aumentada Já vai ser Na hora de colher Já Não vejo a hora Vocês repararam Aí, né, galera Aqui No vídeo de hoje Eu não tô trazendo Facecam Eu até tava gostando De trazer Facecam Nos últimos dias De Reverse Moon Mas Sei lá, cara Dá muito trabalho Sem contar Que eu tô Trazendo Comecei a trazer Castovania Não sei se vocês Viram E se eu fosse Fazer todo o vídeo Que eu trago Trazer com Facecam Nossa Ia dar um trabalho Do caramba Na edição Então eu acabei Desanimando Por causa disso Espero que vocês Entendam Aí Não sei se Vai fazer falta Pra vocês Ou não Mas A opinião De vocês Aí Nos comentários A respeito disso É Sempre muito bem-vinda Então tá Vou pegar Alguns minérios Tentar pelo menos Encher aqui O cesto Espero que o Zé Grilo Não fique muito Cansado Caramba Essas Junk Ears Só prestam Pra atrapalhar Também Quando começa A encontrar Um minério Assim Um atrás Do outro É uma delícia Né cara Não Esse eu não quero Tá Aqui eu acho Que já Já não dá Pra encontrar Mais nada Né Então Vou ter que Descer mais um pouco É Acho que Eu vou parar Por aqui Preciso nem Terminar De encher O cesto Então Vamos embora Vender logo Esses minérios E aí Depois Eu já dou um pulinho Lá no No Yodel Rush Pra comprar Mais dois animais Tá Vamos lá Acho que já Até abriu Já né E é bom Deixar pra comprar Hoje Porque amanhã Como vai ter O festival Já não daria né Ia ficar Só pra terça Feira Dia 11 Conversar aqui Com O Barley Tá Então vamos lá Uma vaca E uma ovelha Essa aqui Vai ficar Com o nome De Rubi Nome Bem bonito Né Dessa vez Eu caprichei E essa daqui Vai ser A Zafira Caprichei Também Comprar 99 Unidades De Foder Nossa Já tô quase Sem dinheiro De novo Não sei se eu dou uma pescada Hoje Cara Eu gosto de Pescar A noite Ruinha Que vai demorar Ainda Pra anoitecer Bom que O lixo Que eu pegar Também Eu poderia Levar Pra Karen Cuidar Aqui dos animais Né Os que eu Comprei Agora Nossa Preciso Achar No meio Dessa bagunça Agora A ovelha É essa daqui Né Porque tá Com lã Ainda Então Essa daqui É a Zafira Agora Eu não sei Se a Rubi É essa vaca Aqui Não Não Essa aqui É a Ara Pera aí Essa aqui Beleza Deixa eu só Vender Esse lã Caramba Caramba Não joga fora Não Isso daí Custa dinheiro Tá Beleza Eu acho que Eu vou dar uma pescada Agora hein Galera Se eu pegar lixo Pelo menos Vai ter uma utilidade Então tá né galera Tô com a mochila Praticamente cheia De lixo Aqui A única coisa Que eu peguei De bom Foi um peixinho Pequeno Eu não sei porquê Mas parece que Eu tenho a sensação De que Pescar A noite Principalmente Depois da meia noite Parece que é mais fácil Principalmente Ali no Oceano Tá Então pra finalizar O dia Eu vou entregar Esse Lixo Aqui Pra Karen Desse jeito Quem sabe O coração dela Já vai pro Amarelo Esse peixe Aqui Eu vou ter que guardar Na geladeira Depois Aí já tá No amarelo Se eu der mais Um pouquinho De lixo Já chega No verde O ruim Vai ser Ficar dando Presente Depois pra ela Pra fazer Voltar Pro Pro Vermelho De novo Depois Deixa eu ver Se eu der mais Um pouco Ela já foi Pra oito Corações De novo Tchau 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 Eu estou apenas pensando no que cozinhar Se bem que a Karen tem a fama de cozinhar mal Deixa eu ver, se eu der mais um pouco já chega no Vert, vamos ver Aí, beleza, tá bom, né? Vou guardar o que sobrou aqui Então, beleza, galera, continuando mais um dia aqui Agora é o dia 10 Reparem aí que o Cleiton já não está mais aqui, né? O Zeke veio buscar ele para participar da corrida Previsão do tempo Amanhã vai fazer sol de ensolarado amanhã Perdi uns corações com a Karen, né? Foi para 6 corações Pelo menos até o dia do Festival de Ação de Graças Para mim receber o chocolate Depois eu vejo o que eu faço aí Para recuperar os corações com ela Não estou afim de ficar dando vinho Comprando vinho de novo, não Vou ver alguma outra opção de presente Para ficar dando diariamente para ela Então, beleza, continuar aqui os trabalhos normalmente Até a hora do festival Cuidado dos animais aqui Então tá, galera Já acabei os trabalhos aqui já Vou ficar esperando aqui dar 10 horas Para poder começar o festival E aí quando der 10 horas Eu volto com vocês aí Então, beleza Já vai dar 10 horas já Torçam por mim aí, cara Espero que toda a interação que eu tive com o Com o Clayton Não tenha sido em vão, né? Conversar com os pessoal aqui Primeiro Ó, eles são tão bonitinhos Nós temos um gato Ele é muito bom Para caçar ratos Mas eles gostam de mostrar para a gente Como troféu É, aqui no caso ela está falando do gato Porque É como se ela não estivesse casada com a gente ainda, né? A coisa importante na corrida de cães É como os cães e o mestre Como eles entendem um ao outro Tem muitos cães Eles são todos bonitinhos Oi O seu gato vai correr? Ó, Zé Grilo O seu gato O seu cachorro vai correr Qual a hora eu falei gato? Nossa, estou doido O seu cachorro vai correr? Eu sei que a Hannah Do Yodel Ranch Vai correr Ela é muito esperta Mas alguma outra Mestre Vai ter que correr com ela Então eu acho que vai ser Um trabalho em dupla Acho que foi isso que a mana falou Essa corrida é interessante Porque os cães Não olham Olhando sempre para frente Como os cavalos A Hannah vai correr Eu queria Eu queria estar na corrida também Mas a Hannah É mais rápida que eu Eu gostaria de tentar Essa coisa Ó, como é chamada? Nossa, eu pulei ali O que ele ia falar Nossa, a Hannah Está correndo também Nós estamos procurando Por outra pessoa Para se juntar a gente É, quem vai correr Junto com ela, né? Os cães são bons Porque eles São espertos E também bonitinhos Eu suponho que os gatos São melhores Você tem tomado Você tem cuidado bem Do seu cachorro Tá, então vamos conversar Com os dois Que estão na mesa ali Olá, Zagrelo Se você quer Que a corrida comece Converse com o Zaki Na mesa da recepção Ok Nós podemos começar a corrida Sim E aí é o seguinte, galera É Então todo Não basta ter só Os dez corações Com o seu cachorro Tem que dar um Tem que interagir com ele Também todos os dias Seja Assoviando É Pegando ele no colo Brincando com a bolinha E aí conforme Quanto mais vocês Fazem isso Chega na hora da corrida Mais fácil Vai ser pra ganhar É porque assim A gente vai correr Do cachorro Segurando bolinha Como se fosse correr normalmente Que ele vai correr Atrás da gente Se o seu cachorro Foi bem treinado Por mais que você Corra bastante dele Ele vai sempre Estar atrás de você E aí só se você Estiver muito longe Muito na frente dele Que daí ele vai parar E E você vai ter que Voltar pra ele Pra chamar ele de novo E aí tipo Se você der um treinamento Que não foi muito suficiente Pra ele Aí você vai ficar Toda hora tendo que correr Parar Inspirar e te alcançar Correr Parar Inspirar e te alcançar E aí vai ficar mais difícil De ganhar E outra coisa Não dá pra pegar o cachorro No colo E nem ficar assoviando Aqui também Tá Então aqui o Zeke Vai apresentar Os cachorros De cada fazenda Então vamos lá Tá Aqui tá tranquilo Por enquanto A Hanna Eu já tô No rali Com a Hanna Aqui hein Tô em primeiro Ah não Não fica pra trás não Cleiton Vai Nossa Tem que confundir os nomes aqui Ah não deu Nossa Eu me empolguei ali Cara Tava quase lá Puta Se eu não tivesse me empolgado ali Eu acho que eu ganhava Mas tá bom Vai Isso conclui Vai corrida de cães Tá Beleza né Mas não precisa ter pressa não Cara Tem Não precisa ter pressa não Tem outros festivais Nos próximos anos Também Então tá né Vamos embora Cara Não acredito Nossa Teve uma hora ali Que eu tava Pau a pau Carrando ali Por um Errinho Que eu dei Que eu acabei Correndo demais Eu acabei perdendo A corrida Então tá Só falta Finalizar aqui Mais esse dia Vou tentar fazer Mais um dia Com vocês Aqui Aqui dá pra ver que ela A Karen Ela mudou né O que ela falava Claro Claro que isso tem a ver Com os corações Que caíram Tá Amanhã vai fazer sol também Então hoje eu acho que vai ser um dia tranquilo Dia normal Vai ter nada de diferente Não Deixa eu só ver Quanto que eu tô de grana Aqui Quatro Três Quatro Sete Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Então é isso galera, vou ficando por aqui, se vocês gostaram deixe de gostei, se inscrevam no canal aí caso vocês não sejam inscritos e é isso, mais uma vez obrigado, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, falou.